Me conta como é que alguém que sonha em ser professor de português, era português e inglês que você queria? Português e inglês, isso. Aí se torna, de repente, missionário para o resto da vida? Eu diria que os sonhos de Deus para a gente são sempre maiores que os nossos. Já dizia o Robson Francisco. É isso mesmo, exatamente. Impressando a frase do Robson. A gente vai para a faculdade muito nova, tem que tomar essa decisão de que curso eu vou fazer. 16 anos na época e eles falam, vai para alguma coisa que você gosta. Então, eu gostava de inglês, queria alguma coisa na área de inglês, fiz letras. E eu digo, Deus utilizou essa característica para me dar uma oportunidade, que era ir até Moçambique, um país de fala portuguesa, trabalhar com uma organização que eu nunca tinha ouvido falar, uma tal de Maranata, estava começando a trabalhar na África naquele momento, a pedido da divisão lá no Oceano e no Índio Pacífico, e eles precisavam de alguém que auxiliasse nessa tradução do português e inglês. Foi quando surgiu essa oportunidade, eu estava me formando no NASP Campus 2 e convidaram, olha, se tiver alguém que quer passar um tempo em Moçambique, um ano, e eu fui inicialmente um ano como missionário para lá. Mas acabou ficando três. E aí fiquei três, três e meio, na verdade, seis meses no Malau e depois de Moçambique também. Na verdade, o resto da vida, até hoje não saí mais da Maranata. Estão quase 12 anos aí com a Maranata desde então. Me conta como é que foi essa experiência, como é que você... Porque uma coisa, eu imagino, você não chegou lá nesse um ano e falou, vou para o resto da vida ser missionário aqui. Não, você chegou, vamos ter essa experiência e depois vamos voltar para a nossa vida normal. Quando é que deu o clique? O que você viu ali que você pensou, não, peraí, essa é que vai ser a minha vida? Eu fui para lá com 20 anos, ainda estava novo. Tinha acabado de sair da faculdade, comecei como missionário, você não recebe para ser missionário, mas o trabalho era muito prazeroso. Naquela época ainda não existia WhatsApp, não existia nada disso, Facebook já era algo real, mas vivendo em Moçambique, com as dificuldades de internet e tudo mais, naquela época não era tão rápido assim, nós ficamos um pouco fora desse ambiente. E você passa a perceber que você é feliz quando você está servindo pessoas em necessidade, uma oportunidade fantástica, a minha vida começou a criar sentido, parecia que era muito bom o que estava acontecendo para eu querer parar. Por que eu retornaria ao Brasil, mesmo não recebendo salário, depois de uns oito meses, a Maranata falou, Elma, você vai voltar daqui a três meses, você não toparia ficar e trabalhar com a gente aqui? E para mim foi, se eu já estou fazendo algo de graça, que eu amo tanto, agora sendo um funcionário da Maranata vai ser um privilégio. E aí, aquilo me cativou de uma maneira que eu não consegui dizer não naquele momento. Então foram, vamos ficar por mais um ano, dois anos e depois mais um ano, e depois mais seis meses, até surgir o convite para retornar ao Brasil, como diretor da Maranata para o Brasil. Não existia outro brasileiro na organização, surgiu a oportunidade, eles me convidaram. Então, a vida tem essas mudanças, mas o choque, o que aconteceu em Moçambique, me mostrou que não dá, não existia outro caminho. Era muito bom estar fazendo aquilo lá, ainda mais ser pago, tem muita gente que sonha em ser missionário. Eu sou missionário e um funcionário, tenho essa oportunidade de viver, experimentar culturas diferentes, servir a Deus em vários lugares do mundo, como funcionário da Maranata. Como é que foi entrar em contato com a cultura lá de Moçambique? Com 20 anos, você chegou lá. O que você viu de tão diferente entre o pessoal de Moçambique e os brasileiros? Olha, Wagner, para ser bem sincero, eu não tinha nem entrado em um avião, quando eu fui para Moçambique, pela primeira vez indo para Portugal, tudo fantástico. Já fez uma estreia grande, né? Pois é, e direto para a África, e eu lembro, imaginando o que seria a África, a gente fica com aquelas ideias de tudo, ou muito seco, ou animais pela rua, girafa e tudo mais. Chegando em Moçambique, um país de fala portuguesa, pessoas apaixonadas pelo Brasil, a televisão brasileira tem vários programas na rede lá, então eles escutavam você falar bom dia, sabia que você não era de Portugal, e você também não era dali, o seu sotaque é diferente, eles falavam você é brasileiro, me conta sobre o Brasil, então é um povo muito carinhoso com o brasileiro, especialmente, em geral com o estrangeiro, mas eles têm esse carinho pelo brasileiro muito grande, como uma nação que também foi colonizada por Portugal, e hoje é uma grande nação para eles, eles olham para o Brasil com muito respeito, então eles gostam do brasileiro, eles querem saber como que é o Brasil, e como que me conta aquele programa de televisão, é assim mesmo, e o carinho que eles passavam para a gente, foi parte do motivo de querer ficar lá mais tempo, a gente é bem recebido, tão bem acolhido, ia para as igrejas, e as pessoas tratavam a gente tão bem, é uma cultura muito próxima do brasileiro, em relação a Portugal, existe isso daí, eles gostam muito do futebol, tem vários detalhes assim, e na igreja ainda mais, esse carinho muito grande para com a gente, então foi parte do motivo de querer continuar, eu tenho certeza. Agora, nem tudo foram flores, né? Claro, a vida, a vida é assim, altos e baixos. Altos e baixos, e assim, bem baixos. Bem baixos. Porque você com três meses que estava lá, você participou de um bombardeio. Exato, não era uma guerra em si, mas uma explosão que estava acontecendo no local onde eles guardavam as bombas. Tinha chegado, estava me adaptando, retornando de uma viagem um dia, escutava um barulho dentro do carro, achando que era o som do carro fazendo algum tipo de barulho ali. Chegando em casa, as pessoas correndo, eu estacionei o carro, percebi que estava acontecendo alguma coisa, me mostraram e eu cheguei a pegar a câmera, minha reação inicial, não sei porque eu corri para a rua com a câmera para tirar fotos. Jornalista. Ou um louco, né? Talvez, bomba voando por cima. Eu lembro de filmar umas bombas passando por cima. Estavam acontecendo umas explosões no Palhó, onde eles chamam lá, onde guardavam as bombas. E por algum motivo, dizem que foi por calor, alguns falam que estavam talvez tentando mexer nas bombas e elas começaram a explodir. E por mais ou menos seis horas, essas bombas ficaram explodindo até todas que estavam naquela região passarem por isso daí. Então, foram umas três horas escondidos dentro de uma piscina que não tinha água. A gente colocou um colchão, algo não tão esperto hoje, deveria talvez ir para outro lugar, porque se caísse dentro da piscina também não ia ser a mesma coisa. Mas eu vejo nesse momento, acho que o inimigo tentando trabalhar para nos assustar. Com 20 anos, chega no país, três meses depois você vê bombas voando e pessoas faleceram ao redor, casas destruídas. Eu vejo também Deus utilizando isso daí para mostrar que estava cuidando. Então, ao invés de me assustar, foi uma bênção. É que eu acho, desculpa, Elmer, que a situação nessa hora é assim, a pessoa pode ter três reações. Uma é, poxa, olha que aventura, ainda bem que daqui a pouco eu vou embora e vou ter essa história para contar. Verdade. E acabou o missionário, acabou a missão e tal. Outra coisa é, Deus me livre, estou indo embora agora. Vou para casa nunca segura. Com três meses, já aconteceu isso? Chega. Verdade. Ou a pessoa define, não, é isso que eu quero para o resto da vida, porque é uma situação extrema. Sim, sim. E essa foi a tua decisão, né? Eu vejo também dessa maneira, como Deus mostrando em locais dessa maneira, constante atuação. Aqui a gente vive nossa correria no dia a dia, você às vezes percebe um milagre aqui, uma bênção ali. Estando lá, você vê milagres após milagres. A coisa é grande. Deus está completamente atuando, você é completamente dependente dEle para isso daí. E eu acho que é como você falou, eu peguei essa oportunidade para ver, não, Deus tem me dado o privilégio de estar aqui e se Ele me protegeu nisso daqui, Ele vai cuidar no restante do período que eu estiver aqui. E isso, eu acho que nos fortalece quando a gente está com o coração no lugar correto. Eu tenho um amigo, passou, que falava, o campo missionário, ele pode ou te assustar e também te fazer correr rapidamente, ou ele pode te fazer melhor, ele vai fortalecer o que você já é. Se você, por algum acaso, tem tendências ruins, não ache que ir para o campo missionário vai fazer sua vida ser uma maravilha, dificuldade pode te fazer pior. Mas, se você está com o coração no lugar certo, Deus vai extrair tudo o que tem de bom em você e te fazer crescer. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive no campo missionário. E para isso, a gente vive hoje incentivando outras pessoas a viverem essa experiência através da Maranata e outros. E vamos explicar o que é Maranata, porque você disse que a Maranata te contratou, naquele momento. Sim, exato. Eu disse te apresentando que você é presidente dessa instituição no Brasil, diretor da Maranata no Brasil. O que é a Maranata? O que de fato a Maranata desenvolve? Bem, vamos imaginar, a igreja tem várias organizações. Algumas fazem trabalho missionário evangelístico, por exemplo, e o crescimento da igreja é forte no Brasil, principalmente em outras partes do mundo. E chega um momento onde existe necessidade de infraestrutura para os membros da igreja que foram batizados, para onde eles vão, ou em uma escola, precisamos de uma escola. A Maranata atende especialmente infraestrutura. Então, foca em construções. Nós não entramos na parte de evangelismo, nós deixamos isso para a igreja. E a igreja nos envia pedidos específicos agora de trabalhos em infraestrutura. Então, é aí que a Maranata entra atuando. Então, com isso nós trabalhamos. Nós temos uma equipe de funcionários no Brasil, estão em Imbu das Artes agora, uma equipe da Bahia, mas também usamos essas oportunidades. Estamos no Quênia, estamos na Zâmbia, em Angola, São Tomé e Príncipe. A gente tem países tão belos onde a igreja está crescendo, utilizamos essa oportunidade para o voluntariado. Então, a gente convida agora pessoas a passarem uma experiência de curto prazo, até 10 a 15 dias, vivendo uma experiência missionária, onde nós já estamos atuando com os nossos funcionários, respondendo a pedidos de infraestrutura da Igreja Adventista. Então, a igreja quer escolas, hospitais, clínicas, eles fazem pedidos à Maranata. Se a gente tem condição, nós respondemos a esses pedidos agora, construindo esses prédios. Eu tenho informação aqui que nos últimos dois anos, 300 voluntários passaram pelo projeto, é isso? Correto. No Brasil somente. No Brasil, não um projeto mundial. É, a Maranata tem sede nos Estados Unidos e aqui nós somos uma subsede. Então, só de brasileiros indo para projetos no Brasil e no exterior, 300. Mas, a cada ano, a Maranata Internacional envia, em média, 2 mil voluntários em projetos de curto prazo ao redor do mundo todo. Bastante gente, né? Bastante, bastante gente. E o Brasil, fortíssimo, porque 300 pessoas... É um crescimento, a cultura de voluntariado tem crescido no Brasil. A igreja tem feito um trabalho com o campo missionário forte, as regiões do Brasil têm trabalhado nisso, um ano em missão, outras organizações que fazem a mesma coisa. A gente vê nos últimos cinco anos uma tendência de crescimento desse voluntariado de curto ou longo prazo, né? Nós fazemos curto prazo, mas sempre incentivando que a pessoa se prepare para viver no campo missionário o resto da vida. E tem crescido bastante. Então, os 300 no Brasil, para a gente, é uma conquista. Dos 87 países onde a Maranata já trabalhou, o Brasil é o único que tem uma sede que envia missionários para fora. O restante somente recebe missionários. Então, isso mostra o potencial do Brasil. O brasileiro tem esse carisma no exterior, onde você chega, a gente tem essa facilidade de se adaptar e se adequar a realidades diferentes. E isso tem ajudado a gente no Brasil, levando pessoas daqui para fora, não somente agora sendo o receptor, né? É que nós já fomos no passado, agora mudamos para enviar missionários também para fora. Muito bom, muito bom. Agora, me fala, como é que faz para transformar esse voluntário realmente num construtor? Sim. Porque as pessoas não têm essa experiência, né? Não é meio perigoso, não? Bem, a gente tem todos os cuidados para evitar o perigo, como você está mencionando. Mas a construção, ela é simplesmente o centro do projeto. O que quer dizer isso? Nós vamos para um local, vamos utilizar o Quênia, por exemplo. Tem um grupo indo para lá em novembro. Eles vão para fazer uma escola, por exemplo. E ao redor disso, a gente vai fazer trabalho com as crianças, trabalho médico, alguma atividade social na região. E alguns voluntários que têm essa capacidade de trabalhar na construção participam. Mas é comum, acontece, todo mundo querer pegar um pouquinho na massa. Porque nós vamos ensinar, olha, é assim que você segura um bloco, é assim que coloca cimento. E fazer algo diferente assim, é curioso, é um pouco gostoso. Por dez dias, eu não diria, talvez carregar bloco por um mês inteiro seria exaustivo. Mas o pessoal termina aprendendo e tem essa experiência nos dois lados. A parte social e evangelística ali no caso, junto com um pouquinho de construção, a gente cuida e ensina para que dê tudo certo aí. Esse ano vocês completam mil igrejas construídas. Uma conquista no Brasil somente. Desde o início do projeto aqui no Brasil. Isso, sete anos. Além de outras coisas que vocês já levantaram também. Como é que você sente que essas paredes levantadas, essas construções, essas edificações acabam contribuindo para a sociedade onde esse prédio fica inserido? Legal. Vamos falar em dois contextos rapidamente. A igreja, onde você não tem uma igreja própria, onde você não tem um local para adoração, você tem dificuldades. Primeiro, se chove ou você não tem onde fazer culto. Se tem vento, atrapalha o pregador. E além do fato da autoestima da congregação. Então, ter um prédio próprio levanta moral, faz com que as pessoas não fiquem se mudando de local. E cada vez que você muda de uma garagem para a casa de um irmão, você perde algumas pessoas. E o fato de você ter um local para chamar de seu, agora uma igreja para se orgulhar, faz com que a igreja cresça. Isso a gente vê na história dos 49 anos de existência da Maranata, sempre que você planta uma igreja em algum local. A gente retorna depois de 5, 10 anos, aquela igreja cresceu, tem duas ou três filiais. Então, isso é a parte da igreja. Na educação, a educação transforma o mundo. Então, por exemplo, nós atuamos no Zimbábue e estamos lá ainda trabalhando, não mais com voluntários, mas com a nossa equipe. E construímos mais de cinco escolas grandes na região. E a igreja, em parceria com a escola, ela pega jovens, ela edifica esses jovens e ela faz com que eles permaneçam na igreja por longo prazo. Então, se você não tem educação cristã, esses jovens vão para uma outra escola ou às vezes para uma outra instituição e eles não agora têm esse vínculo com a igreja. A educação cristã. Nossas escolas são administradas pela Igreja Adventista, então essa educação cristã agora faz com que essa igreja cresça desde a base de maneira sólida. Então, a educação é evidente a importância dela, mas o fato de ter essa estrutura agora faz com que países onde você às vezes não tinha uma escola, como Moçambique, onde começamos, hoje tem os cinco, até o país respeita a instituição. Ah, vocês agora são a igreja que tem aquelas cinco escolas ou então chamam a igreja para reuniões. Vocês poderiam administrar isso na parte de educação? Vocês poderiam fazer um treinamento para os professores do governo? Então, a igreja agora é vista de uma maneira diferente porque tem estrutura, porque você tem uma escola que mostra o nome da igreja e que tem um material de qualidade, tem a qualidade para ensinar essas crianças. Então, o prédio pode transformar dessa maneira. Quando você tem a união da igreja administrando esses prédios e a infraestrutura, só faz com que o crescimento aconteça. Então, é isso que a Maranata tenta fazer. auxiliar a igreja com infraestrutura para que ela possa crescer e anunciar a mensagem de Jesus para a gente ir para o céu o mais rápido possível. Com certeza, muito bom. E, Maranata, Histórias de Missão é um programa aqui da TV Novo Tempo que desde 2015 tem também um site. Nesse site você pode... Ah não, o site é mais antigo, né? A televisão... O site já existia, foi bem próximo. Nós criamos o site para responder às necessidades do programa. No programa a gente convida as pessoas para se envolverem. Então, eu quero participar de um projeto, eu quero ir para uma missão com vocês. Então, o programa vai te convidar para onde essas pessoas iriam. A gente agora tem o site. Então, lá você vai ter todos os projetos da Maranata ao redor do mundo inteiro e no Brasil. Eu quero me inscrever, tem todas as informações. Vai contar o que é a Maranata e como que a gente está atuando. Então, o site está apoiando o programa agora. O programa vai inspirar as pessoas e convidá-las ao envolvimento e a gente conduz para o site para que elas possam agora participar de maneira efetiva. Eu quero participar, eu quero ir em um projeto, então visita o nosso site, vai lá e se inscreve para a gente ir para o mundo fazer missão. E qual é o site? Maranatabrasil.com.br Maranatabrasil.com.br Isso. Isso, Maranata com TH. Correto. Muito importante a gente ressaltar. Diferente da palavra em português, como é a sede nos Estados Unidos e a palavra em inglês, ela tem o TH no final. Maranata.com. Maranatabrasil.com.br Maranatabrasil.com.br Maranata.com, a pessoa vai ter acesso ao projeto mundial? No Maranata.org. Ela vai ter acesso à organização mundial. E ela pode participar em projetos lá também. Você pode visitar o Maranata.TH.org e lá você vai ter acesso a todos os projetos no mundo e dos Estados Unidos, já da organização americana. Se você quiser ir só com brasileiros, maranatabrasil.com.br. Muito legal. Elmer, muito obrigado por ter vindo. Parabéns. Sucesso nas missões, sucesso no programa. Que Deus abençoe cada vez mais o projeto Maranata. Amém. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto